Os três estados que têm tradição nessa arte é a Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, as maltas, uma capoeiragem carioca famosíssima, a perseguição foi muito que acabou exterminando ela. Em Pernambuco, também, ela se transformou em frevo. Quem criou o frevo foram os capoeiristas. E a Bahia é a única capoeira do birimbau. A capoeiragem carioca não tem um birimbau. Nem a capoeira pernambucana. Então, na Bahia, tem duas matrizes. É a Angola e a regional. As capoeiras do birimbau. Então, se não fosse o birimbau, talvez não existisse a capoeira. Porque a Bahia conseguiu camuflar a capoeira. E a partir da Bahia, ressurgiu a capoeira em todo o Brasil. Nossa expedição, que começou em Salvador, vai terminar no Rio de Janeiro, na cidade de Cachoeiras de Macacu, na região serrana do estado, onde fica o centro educacional Mestre Bimba, o precursor da capoeira regional. Aliás, foi aqui no Rio de Janeiro, em 1930, no governo nacionalista de Getúlio Vargas, que a capoeira foi reconhecida como ginástica. E em 1972, já popularizada pela ginga do Mestre Bimba, passa a ser considerada esporte pelo Conselho Nacional do Desporto. Em novembro de 2014, a Unesco declarou a Roda de Capoeira Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Aqui no Centro Educacional Mestre Bimba e sede da Abadá, em Cachoeiras de Macacu, no interior do estado do Rio de Janeiro, acontecem os encontros de capoeiristas de todo o Brasil. Mestre Camisa, como você desenvolve a associação Abadá Capoeira? Eu sou da Bahia, da Chapada Diamantina. Comecei capoeira com 7 anos de idade. Depois fui para Salvador, e lá comecei a jogar capoeira angola, capoeira de rua. Depois fui para o Mestre Bimba. Em 1972 para 1973, eu vim para o Rio de Janeiro. Depois de alguns anos dando aula, eu senti a necessidade de criar uma associação para associar os alunos. Abadá Capoeira quer dizer, uma sigla, Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira. Hoje ela está em todos os estados do Brasil, está em 60 e poucos países. E aqui eu criei esse centro e coloquei o nome do meu mestre. SEMB, Centro Educacional Mestre Bimba. Então, o Mestre Bimba, ele é mestre que desenvolveu a regional. E o Mestre Pastinha desenvolveu a Angola. Perfeitamente. E qual é a diferença e qual é a semelhança entre as duas? Existia capoeira tradicional antes. O Mestre Bimba é um capoeirista que jogou a capoeira tradicional com o Mestre Pastinha e outros grandes mestres. O Mestre Bimba, malandramente, deu uma rasteira no código penal. Começou a ensinar capoeira em recinto fechado, que o código não previa. E aí, criou uma nova roupagem, um método. E ele fundou a primeira academia oficial, na Bahia. O Mestre Pastinha, a capoeira tradicional, ele reorganizou também. E passou a se chamar capoeira angola. O Mestre Bimba pegou a capoeira tradicional e deu mais ênfase na parte da luta. Criou novos rituais, mas preservou a essência. A capoeira esquiva, não fazer força na defesa, só no ataque. Manter o birimbau e a ginga, a malícia. É uma capoeira mais de academia e todas foram para as academias. O jogo em pé, mais atlético, a capoeira angola não se preocupou com esse aspecto. Porque na época, a autoafirmação das artes marciais chegando no Brasil, havia desafios. E vários capoeiras tradicionais lutaram. Então a capoeira precisava melhorar ela em forma de ataque, para combater com outras artes marciais. Mas tem um novo movimento no mundo que juntou as duas. Eu chamo capoeira brasileira. É a mistura dessas duas matrizes. Essa é a minha praia. O Mestre Bimba falou, ele embranqueceu a capoeira. Não, ele empreteceu o branco. Botou todas as classes na capoeira e os filhos, os bacanas, jogavam capoeira escondido com ele. Porque tinha um preconceito, não é? Então, aos poucos, ele foi empretecendo o branco. Seja da linhagem de Angola ou regional, a capoeira está em constante reconstrução. É dessa maneira que a capoeira tem conquistado o mundo. A capoeira, em seus diferentes estilos, é praticada atualmente em mais de 150 países. Uma roda de capoeira não é feita só de mestres e discípulos. Ginga, negativa, rabo de arraia e rasteira. A plateia que assiste também faz parte do jogo. Onde quer que seja, a roda de capoeira começa e termina quando o berimbau chama. Nesses expedições, fomos conhecer a capoeira. Uma manifestação cultural genuinamente brasileira. Que comporta arte, música, dança e expressão corporal. E resgata a nossa própria autoestima. Traduzindo uma história de luta e libertação. A cada dia mais admirada ao redor de todo o planeta. A razão da capoeira é o homem lutar para preservar sua identidade, sua cultura e a sua liberdade.